Nesse momento, pegamos no flagra aqui o doutor Guilherme, fazendo a submissão de novo caso com o Invisalign. É isso aí, a gente tá mandando um novo caso pra tratamento com o Invisalign. E olha só quantas etapas aqui a gente tem, né? A gente tem que preencher uma série de detalhes do paciente, pra que daí depois a gente faça todo o planejamento digital do sorriso dele. Mas antes a gente tem que abastecer com o máximo de informações onde tá a exposição desses dentes no sorriso, se eu quero movimentar verticalmente o de cima pra baixo, o de baixo pra cima, como que eu vou corrigir o engrenamento dos dentes posteriores. Então tudo isso é a submissão inicial pra daí depois eu fazer o refinamento. O movimento de cada dente de acordo com a necessidade de cada paciente. Não é bacana isso? Hoje essas ferramentas digitais então vieram pra facilitar a nossa vida e dar mais previsibilidade pro tratamento do seu caso. E personalização, não é verdade? Ontem me filmaram aqui no meu escritório começando a submissão de um caso pra um novo tratamento com Invisalign. E esse início de submissão nada mais é do que o ortodontista reunir todas as peças do quebra-cabeça, do seu diagnóstico, do seu planejamento e começar a informar pra realizar uma simulação virtual da correção do sorriso. Muita gente pensa que o importante é o aparelho, mas não. Como várias outras profissões, quer seja um advogado, um arquiteto, enfim, inúmeras profissões, o mais importante é a habilidade cognitiva, né? Todo aprendizado, todo conhecimento, toda experiência do ortodontista ser juntado pra enxergar os problemas encontrados na oclusão, na boca do paciente e sim, depois executar de maneira primorosa com o aparelho A, B e C. Um aparelho fantástico hoje é o Invisalign, que daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha aqui então, pessoal. Então, depois de eu apontar pro técnico que vai montar esses dentes virtualmente, ele vai me apresentar então aqui, ó, um plano de tratamento pra fazer o quê? A transformação dessa maloclusão inicial aqui, ó, dentes tortos, ó, numa correção aprimorada, né? Só que o grande detalhe aqui então é o quê? É a gente agora refinar, como eu falei, já dei muitas instruções pra que eles montassem esse planejamento virtual, só que agora o que eu vou fazer, ó? Melhorar o posicionamento de cada dente individualmente. Por exemplo, esse daqui, ó, esse daqui eu quero melhorar o quê? Melhorar o posicionamento da raiz, então eu venho aqui e corrijo. Pra que aí no final eu tenha o quê? Eu tenha as placas Invisalign de uma maneira individualizada e perfeita pra cada paciente.